As bombocas! Lisboa é linda, é a nossa cidade É, 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 é tão graciosa, alegre e formosa É, é, vestida de sol, vestida de luz É a nossa paixão Tenor e calor, pintada de ovo, tem mais sedução Aqui no bairro é que a malta se diverte Nesta Lisboa é coisa linda, é coisa boa É, 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 é Vem ao daí do baixo, é a madra boa Aqui no bairro é que a gente fica bem Ao pé de nós toda a gente tem lugar Para bailar, é, é, para cantar, é, é, é Vem ao daí que esta paga vai durar Coberta de azul, Lisboa é sonho É, 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 é De beijos tecida, é tão colorida É, 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 da noite faz dia Tem tanta alegria A nossa cidade É um mundo de gente O que é de gente acredita Porque a felicidade É, 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 é Aqui no bairro é que a malta se diverte Nesta Lisboa foi de linda coisa boa É coisa linda, é, 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 é É coisa boa, é, 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 é Vem ao daí do baixo, é a madra boa Aqui no bairro é que a gente fica bem Ao pé de nós toda a gente tem lugar Para bailar, para cantar Venha onde ir que esta paga vai durar Aqui no bairro é que a malta se diverte Nesta Lisboa coisa linda, coisa boa É coisa linda, é coisa boa Venha onde ir que esta paga vai durar Aqui no bairro é que a gente fica bem Ao pé de nós toda a gente tem lugar Para bailar, para cantar Venha onde ir que esta paga vai durar Atrina, Atrina